Segundo vídeo, segundo vídeo do segundo tempo, bora Bismarck, bora, Carvadinha, agora, ajeitou, tem que tocar, tem que tocar, soltou, bora Gabriel Vieira, cruza meu filho, cruza, menino pega o goleiro, ainda soba, bora Batistinha, cruza, tira o zagueiro do primeiro pau, agora, o menino é sangue novo, vai puxar o curto-ataque, está descansado, vai tomar cartão de graça, vai tomar cartão, vai tomar amarelo de graça, o camisa 2, Olha, ele pediu substituição, cadê o cartão pulseira, cadê o amarelo de pulseira, cadê o amarelo de pulseira, não vai ter não, ele anotou, no cartão, cadê o amarelo de pulseira, Ih, o pau cantou, o pau cantou, o pau cantou, é esquerda esquerda, o pau cantou, o pau cantou, tem que sair do campo, o caba que entrou no jogo, o pau cantou, E a fata é para os caras, como diz um amigo meu, e a fata é para os caras, lá vai a raposa, o juiz já está rolando no relógio, Olha a raposa, olha o chute de mergulho, o goleiro, Sebastião, Voltou o dezoito, que já estava machucado, voltou o dezoito, Lateral pedindo bola, chega Janeldo, chega Esmael, Bota bem aqui meu filho, Entrou agora, tu está descansado, chamou para a dança, Recuou para o goleiro, Recuou para o goleiro, Bora fazer o gol, Bora fazer o gol, Bora, Bora Bismarck, na cara, Batista, Pínate, 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 Pínate discutível em cima do Batista, Foi empurrado, Oh, bola, foi empurrado, Bola do Bismarck, Quem é que bateu Janeldo? Batista do Silvio Triste, fala! É Eduardo! Eduardo, Batista não vai ser reserva não, caralho! Tem o jogo na área, vai crescer aqui, um pacor aí, Viu? Esse gol vai crescer aqui, um pacor aí, Esse gol vai crescer aqui, um pacor, Autorizado! O que é que é que a gente vai crescer? Desculpa o caminho, Vai dar de virar, na frente, Autorizado Pegou o goleiro, olha a sopa Pegou o goleiro de novo É da telha para o É para o bisbato bater Oito minutos Olha agora Pode ser agora Pode ser agora Bate e rebate Pé de ganho Só ataque quando é defesa Bora Gabriel Vila Vai para o jogo Pegaram o Batista Pegaram o Batista Lateral O vídeo está pedindo bola Boa Bismarck Olha agora De cabeça De cabeça Para ninguém Só tem o menino da 18 Para armar o contra-ataque Sangue novo Deolê da vantagem Lateral Oito de acréscimo Falta de ataque Olha Olha Cadê o cartão Seu juiz Cadê o cartão Cartão Do Raposão da Barborema Campinense De Campina Grande Na Paraíba Uma das capitais Do Forró Bora empatar Bora empatar Bora empatar Bora Bismarck Olha o açúcar Olha o açúcar Tira a saca Bora roubar Desse outro bim Que ele é mole Agora segura Agora segura Tá legal Tá na mesma linha Aí é do goleiro Aí é do goleiro Nadinha 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 Segue o jogo Nadinha Nadinha E tá caindo no gramado Deixa ele lá mesmo Deixa ele lá Só se a bola for para o gol Aí ele levanta Tá levantando o bofe Vai Bismarck Já levantou Mas ele tá impedido Se for para o contra-ataque Ele tá impedido Ele tá impedido Olha o seis Agora tá na mesma linha Saiu na bola meu filho Saiu na bola Bora empatar Agora vamos só tocar a bola Olha Olha o franco atirador Limpou Ajeitou Chutou pra fora Tá impedido Segundo bandeira Do outro lado Ele deu Foi a falta Ele deu Foi a falta Para a raposa Da balburema A torcida Já tá indo embora Do estádio Torcida já tá Se despedindo Do estádio Falta perigosa Vou autorizar Bola parada Com eles mesmos Autorizado É o oito Ou o outro É de pé esquerdo Mandou lá Na ponte metálica Tiro de meta E agora Bora pra fazer o gol de empate Bora empatar Somar um ponto Bora Leva vantagem Bora Gabriel Vieira Bismarck tá fim de bola Acendeia Batista Vai Batista É você Batista Falta nele Cadê o cartão Cadê o cartão amarelo Último minuto Cartão para o jogador De número oito Da raposa da balburema Campinense de Campina Grande Da Paraíba Babismarck Capricha nessa bola Capricha nessa bola Bota no bolo Um na barreira Bora Na cabeça Agora Sobe A zaga Acabou 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 A vitória da raposa Da borburema Torcida na bronca Com o Eduardo Torcida na bronca Com o Eduardo Acabou Acabou Insatisfeito Todo mundo se cumprimenta Faz o fair play Dois times que se inventaram Se cumprimentam O jogador do Fluminense Cumprimenta a comissão técnica Da Campinense Campinense com o jogador Do Fluminense O Camisa 21 Deve ter feito o gol Vai dar uma entrevista Para o portal Da federação E agora O Fluminense vai correr Atrás do Fluminense E tentar Recuperar E agora O vovô Aqui também Teresina É o Ceará O próximo adversário Eu acho que é 5x0 Eu vou botar 5x0 No bilhete É aqui Valeu Sebastião Sebastião E vamos embora MDL Glamour Perfume de qualidade Fale com a nossa consultora Ouro 4x0 MDL Glamour É perfume da Eudora Natura Boticário Avon Com qualidade E TDR Divulgações Tiago do Reg Direto de Autos Para o Mundo Agradeço pelo apoio Ele também Ele também vende lotes Lá no município de Autos Para A preço de A preço de A preço de custo Baratinho Todo mundo vai gostar Dos lotes dele A torcida vai embora TDR Divulgações Afiliadas Tiago Reg Brasil Até a próxima Tem torcedor da Campinense Aqui no estádio Vamos embora Até a próxima Torcida P.O.S